Olá pessoal, hoje eu vim mostrar pra vocês uma cozinha planejada integrada com a sala. Nossa bancada foi feita em granito preto São Gabriel. Pessoal, aqui entrando já na cozinha, nossos móveis tudo já instaladinho, pronto pra poder instalar nossa bancada. Aqui já tá tudo prontinho, as gavetas, as portas dos móveis tudo instalado. Já deixando o nosso espaço aí, pra colocar nossa bancadinha de 1,20 por 60, que em breve já estaremos vendo como vai ficar esta cozinha tudo instalado já. Nossa pedra seria granito preto São Gabriel. Acabamento imenso, quadrinha. Nesse espaço, nesse buraco vai um fogão, onde tá a janela vai a pia. E essa bancada aqui vai ser o que vai dividir esses ambientes, tanto da cozinha e da sala. Aqui eu queria mostrar pra vocês o momento da instalação. Aqui a gente tá colocando a pia, tamo colocando os ajustes, tirando as medidas certinho. Pra ficar um acabamento bem fino. A bancadinha de 1,20 já tá tudo pronto. Já instalamos já a mesinha, já instalamos o espelho que vai em cima da bancadinha. Já colocamos também o que a gente fala de sapata, que é a parte de baixo do móvel. Bom pessoal, a cozinha já tá tudo pronto. As bancadas já tudo instalado. A pedra bem polido, passamos um produto especial pra proteger a nossa pedra. Deixamos esse espaço pra colocar o fogão aqui. Ficou perfeito no espaço que a gente já tinha tirado a medida. Essa bancadinha em forma de L foi bem aproveitado esse espaço. Ficou muito bonito esse local. A nossa pia a gente deixou centralizado na janela. Por exemplo, a torneia também ficou no meio. A nossa pia tem um rebaixo de 2 centímetros. Como a gente pode ver na claridade, dá pra enxergar certinho o brilho da pedra. Aqui tem um brilho natural e também tem uma proteção de um produto que a gente usa no nosso material. A bancadinha de 1,20m por 60, já tá tudo bem instalado. A largura da saia tem 6 centímetros. E também do espelho, que a gente fala espelho aqui, em outros lugares pode ser chamado de frontão. Tem também uma largura de 6 centímetros. Que você pode perceber que entre o móvel e a nossa bancada não tem buraco. Ficou certinho o acabamento. Essa parte da bancada é o que divide a parte da sala com a cozinha. Que ficou bem bonito mesmo. O acabamento tem em dois lados, já tanto onde tá a sala e onde tá a cozinha. Tem um acabamento que a gente chama de saia de 6 centímetros. E ficou bem bonito. Aqui a emenda não dá pra enxergar. Foi muito bem feito. E o acabamento perfeito. Qualquer dúvida ou consulta pode deixar nos comentários que no próximo vídeo eu respondo. Nesta semana vai ter mais vídeos sobre cozinha. Deixe seu like, compartilhe com seus amigos que vai ser de muita ajuda pra nós. E não se esqueça de se inscrever no canal. E não se esqueça de se inscrever no canal.